Boa tarde, amores. Eu me chamo Fabiola, moro na comunidade Santarugia do Baré, o Lago Amanã. Fico situado no estado do Amazonas, no caso eu moro no interior do Amazonas. E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui de onde a gente mora. Gente, essa é a comunidade paz e alegre. Ela fica no Paranã, dá 5 horas daqui em casa. Chegou agora há pouco, já é quase 8 da noite. E tá bem movimentado. Olha só. Tá louca pra dançar aqui, viu? O centro comunitário fica lá dentro. O centro comunitário fica lá dentro da noite! Tudo bem? Só os dois támolandão, né? Música 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 Música